Olá pessoal, eu vou estar ensinando novamente a vocês a como ativar o microfone para vocês poderem fazer suas videoaulas Primeiramente, desculpa, vocês cliquem aqui, no botão direito, dispositivos de gravação Aqui, você clica com o botão direito novamente, mostrar dispositivos desabilitados E aqui, microfone, aqui, microfone, vocês cliquem com o botão direito, propriedades Aqui, você vai em, não marque aqui, jamais, você vai em escutar, aqui, escutar dispositivos Aqui, níveis, eles vão estar, esse vai estar alto, esse vai estar baixo Aqui, você deixa alto, no máximo Aqui, otimização, aqui você não precisa mexer em nada Aqui, no avançado, sim, vai estar aqui, vai estar no primeiro Você vai no último, aqui vai estar sim Você clica aqui, habilita esse, esse E dê um ok E depois, dê novamente um ok Pronto, só isso Simples, pessoal Coisa mais fácil Só isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida, eu vou deixar no MSN, gostado, na descrição do vídeo Beleza, pessoal? Obrigado